Outro dia eu conversei com um fã, que o fã falava assim pra mim, Ah, Alan, eu vou montar a rede toda FTTH. Falei, legal. E eu vou terceirizar isso. Falei, maneiro. Eu falei, você contratou uma empresa pra implantar a rede? Sim, eles vão implantar e dar manutenção. Aí eu cocei a cabeça e falei... Não vai dar certo. Dar manutenção? É, eles vão fazer a implantação da rede, vão lançar a rede toda FTTH. Eu falei, cara, lançar a rede FTTH terceirizada, eu acho legal. Agora, manutenção? Não sei, não. É muita responsa. Não, não, mas eu já tô acostumado... Pra deixar na mão de terceiro, né? Muita responsa, né? Ela não vai ter a pressa... E o grau de prioridade... Que o dono do provedor, com uma equipe disponível, só pro provedor vai ter. E o mesmo grau de prioridade, né? E o mesmo grau de importância. E o mesmo grau de prioridade...